Atenção! Graças a Rebeque! Estamos aqui diretamente de Tanger, no Marrocos. É a terceira vez que eu venho no Marrocos e a segunda cidade do Marrocos. A primeira cidade foi Casa Branca e agora estamos aqui em Tanger à procura de um PIN. Não é rosto? É. Só que aparentemente não tem. Só tem Camelô. O que o nome disse é Camelô. Eu mesmo ficava querendo vender os negócios Peppa por 5 euros. E estamos indo agora para... É um encontro do amigo do Patrick para tomar uma cerveja. Que legal! Bom trabalho de cerveja, porque eu sou eu, né? Patrícia é foda demais! Sol, por favor, aqueça-nos! Obrigada! É um frio do cacete! É um frio da porra! Estou aqui de casa porra, Sol! Já fui embora! E... Estamos indo fazer umas traquinagens E depois... Não sei que horas a borda... A gente está assim, né? A gente está assim... Quatro? Quatro! Então vamos lá! É isso aí! Beijo, tchau!